Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no PS2, vamos lá né, jogar o amigo de Cristiano Ronaldo vs amigos de Lionel Messi mano, vai ser da hora, eu peguei o amigo de Lionel Messi né, porque, sei lá, por pegar mesmo. E já vamos mostrar pra vocês a escalação, como é que tá mano, esse jogo de estrelas aí né, aproveitar esse final de temporada que ninguém tá jogando ainda, e logo daqui a pouco vai ter vários disso né, não sei se na Europa vai ter, mas, é, vamos preparando aqui o nosso, deu muito trabalho de fazer, fazer bagulho aqui, botar formação, botar os caras certinho. Botar o número do, da camisa também, dos caras certos. E agora uma pequena divisão do Luís Freitas Lobo. Estamos perante uma partida que tem tido para ser emocionante Pedro. E aí, nossa escalação tá Vitor Valdez, Puyol, Piquet, Daniel Alves, Jojal, Mascherana, Inês, Di Maria, Neymar, Messi, Ibrahimovic, o dele está, o Patrício, Pepe, Sérgio Rao, Cavarral, Marcelo, Quedira, Xabelon, Sozil, Nani, Benzema e ele né, o próprio Cristiano Ronaldo mano. Vamos lá, ver como vai ser essa partida aí, espero que seja doida né, gol para os dois lados, vamos ver que no final quem vence, partida completa aí para vocês verem os melhores momentos. Opa, esqueci de fazer um negócio aqui. Ai ai, só que eu tive que usar as duas manetes para fazer a escalação. Opa, beleza, vamos lá então. Agora tá certinho mano. Quem são os melhores, amigos de Lionel Messi ou amigos de Cristiano Ronaldo? Deixe nos comentários aí mano. Antes de terminar a partida quero ver se vocês acertam e vai ganhar. Vamo lá. Se vocês quiserem eu posso fazer isso um dia, esse mês todos um dia com o meu irmão velho. Ih, é só. Seja o Ramos tirou. É só pra nós. Ó, Daniel Alves passou um livre lá em baixo. Só vai então. Obre a movida de cabeça. Uh, fase. Mesut Ozil. Mesut Ozil. Ah, deve ter impedido. Chave Alonso ainda cara. Se passasse não sei não, acho que era gol hein. Excelente passe entre os dois jogadores. De Maria. Neymar. Maserano. Daniel Alves. Neymar. Tem espaço para cruzar. Tem espaço para cruzar. Pelo menos. Tem espaço para cruzar. Cruzei para trás. De Maria. Tem espaço para cruzar. A meta atrás. Ah, velho. Cruzei para trás. Cresceu lá no Neymar. Do outro lado. Cristiano Ronaldo. Ih, ferro hein. Boa, pique. Ah, velho. Uh, Geo Geo Boa. Cristiano Ronaldo. Boa! Isso aí, Neman. Só vai, hein! Será que o Neman já abriu placada aqui? Quase, mano! Perigoso, hein? A equipa precisa melhorar o seu ataque se quiser ganhar o jogo. Xavi Alonso Di Maria Neymar Di Maria Xavi Alonso de novo cara Estão doido em Benzema Di Maria Ibrahimovic Boa! Que passe em! Boa! Ah! Gribbei goleiro mas Tem alguém que vai tirar ali Vamo lá O mestre de cabeça Oh piquei Decipou demais já em Bola na faixa lateral Benzema Bum! Vitor Valdez Tem goleiro em Daniel Alves Daniel Alves Mascherano Cristiano Ronaldo Teve forte no lance Segura Nossa! Falta aí mano Boa! E mandou o perigo embora com segurança Caraca! Os caras tão pegando aí não é falta mano Recupera a arredondinha para eles Aguentou muito bem a carga Boa mano Mascherano Nossa! Que passe explosivo hein O Cristiano Ronaldo isolou Caraca! Isolou feio agora mano Mas o Armato foi cheio de intenção Não tava de costas também Cheio de incômodo né Boa! Ainda bem que não foi mano Tá um jogão! Tá um jogão! O cara pegaram a bola e pressionaram já Mascherano Di Maria Messi Passa o Messi com Di Maria Ah! Messi Daqui mesmo Colocado! Goeiro diantadão mano Caraca mano Que passe foi esse velho! É isso! Que coisa de verdade mesmo! Pfff Pfff Acho o Neymar Tá bem trozado já O Neymar Fato de jogar no mesmo time Vamo lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir no Carvalho Cristiano Ronaldo de cabeça e tá lá Tinha nem como mano Tá lá os caras dos amigos do cristiano ronaldo o próprio marcou a zero inclusive de cabeça 1 a 0 ela sozinha frente a frente o goleiro com o gol aberto aí terminou o primeiro tempo vamos lá para o segundo parte pressa é muito escara tudo na mesma vamos lá então vai segundo tempo Ibrahimovic não conseguiu se achar no jogo ali né Ibrahimovic vai ter que colocar o goleiro mano a goleira por aquilo que pareça é o jogador pelo menos um dos jogadores mais fortes do do game ao mestre direita uff a goleira é muito apelão aqui mano ali o Jair a esquerda é muito bem do trato aqui neymar no do que vai sem sucesso Hum, que pressão, boa. Ibrahimovic, que jogada, mano. Bolaço. Nossa, mano. Que isso, Ibrahimovic. Foi só falar mal que ele começou a reagir, hein. Tá lá. 1x1, bom de empate, Ibrahimovic. Empate do Neymar ali, ó. Fez uma finta dele, milimétrica, em cima do Pepe e o Sérgio Ramos ao mesmo tempo. Pinga. Pinga. Olha lá. O chute do Ibrahimovic não tem como parar, né, velho. 1x1. Que isso, querida? Fez merda? Ah, ali o recuperou. Tenta fazer um 15 graus nele ali. Deu muito certo, não. Pega Messi, faz pressão, uuuh. Querida. Ainda tem a bola. Marcelo. Xavi Alonso. Nani. Benzema. Entra na área. Luziu boa, piquê. Nossa, tô pegando Iniesta hoje, hein, velho. Nossa, deixa aberto o Benzema. Pimba, só fazer. Nossa, que merda, hein, cara. Tá lá, golte, cara. 2x1. É difícil jogar com a tela esticada, assim. Por isso que eu não trago o vídeo de rumo a estrelato com a tela esticada, né. Não consigo jogar direito, não, mano. Mas tá lá. Também abri pra caramba ali, exato. Dei mão. Um passe do Xabelonso. 2x1 pros caras. 3x1 pros caras. Tiraram o Nani. Colocaram o Carlos Martins. Portugal, eu vou tirar aqui o... Di Maria, mano. Colocar o Agueira, né. Deixa o Ibra. Alguns jogadores aquecem junto a linha lateral. Iniesta. Di Maria. Agora entrou na área Ó o Ibra E pata mano Não tem jeito não hein Aqui tem time também E tá lá Os caras fazem lá a gente faz aqui também Dois Ah dois Pancada do Ibra hein Aí Confusão ali Quem sai do Ramos e tá lá mano Dois a dois Pancada hein Nem conta o goleiro mesmo não Só deixou lá no cantinho Uh Iniesta Que grande desarme hein Iniesta Dois de Alba Ah E direto tem mais equilíbrio E é um excelente trabalho defensivo Carlos Martins Boa Calma a gente já entrou fazendo merda já O Guilherme entrou com o passe Hum Precisava ir pro Ibra né cara Soubesse que ele tava sozinho E mandava pro Ibra Ah Agora Sem impedido Olha só Boa Boa Mas querendo Boa Agüero Mais turma não é Nossa Troca um carrinho com tudo ali Boa Agüero O Vai tentar o gol Tem mais de primeira Segundo goleiro Pegasse de bico talvez ia hein Pegasse de bico talvez fosse Xavi Alonso Pode arroba o bot não hein Jodi Alba Passar direto ia ficar na pista Pedido Nossa Se o Cavarro fizer segundo o Valdez ali Fica doido Mano Não velho Tô piqui aqui Não Boa Isso Nossa Boa Piqui Olha só Ah não Foi pro Ibra que tirou Caraca Grande Me salvou ali agora hein Opa Pegaram Iniesta de novo Opa É um pulpa pesado Nenês Aí Veio o goleiro embaixo O goleiro daqui mesmo? Ah O goleiro Seu O Patrício também é bom hein Veio Segurança Guarda-redes mas acaba por ceder ponta-pé do canto Olha isso Passa o prego Aquela manutenção Guarda-redes Usiu Marcelo Boa Piqui Ele salvou nas águas Agüero A gente tá mandando meio de campo aqui mesmo não deu não Opa Ah Mas que corte na hora H Sérgio Ramos Pepe Nosso Performing Outro O ganho Achei Achei Que a gente tinha passado dele já Blast A chave Alonso Tô A gente vai tomar no final Mano Nossa Tirou velho Como assim? Boa Decepou masquerando Calma Isso Ah, pega Ah, cara Hum É o Benício, não é mais fácil Boa, Daniel Alves Tira Boa, Puyol Isso Ah, cara Provocação, mano Oi, ai Que jogo, hein Que jogo, mano É tic-tac, mano Faz empata Vamos lá Ah, o jogo já estava ali, já Messi Reconquista a posse de bola Passa muito forte pro Neymar Carvalho chegou primeiro Opa, faz todo Boa, Puyol Ah Sabia que aconteceu isso Segurou com o Enzema Ah, Vito Valdez Sensacional Agüero Isso aqui é isso, Engüero Juiz deu vantagem Mandou seguir o Juizão Vai daqui mesmo Aqui mesmo Ah, esse goleiro, velho Como assim? Pedra de graça Esse Rui Patricio, mano Vão disputar esta bola no mar Ah, vamos Passou pro Ilha Abre de cabeça Segunda trave, mas não foi, mano Bom cabeceamento Nossa, Messi Como assim? Messi nada bem no jogo Marcelo Pimba Nossa Lance normal Lance normal mesmo Iniesta Mascherano Agora vai Ah, Marcelo Caraca, velho Vamos lá, gente Vai um pouco alta Quebrei de novo De cabeça Vou tentar Dar uma Fortificada Aqui no Na Volância Ali E só isso Mesmo, velho Vou tirar o Neymar Vou colocar o Lavéz Agora Tirar o Hibra E colocar o Higuaín Ó, agora eu tiro A minha saída Já ia acabar o jogo Porque eu até troquei Ali Boa, agora acaba Não acabou, velho Toma mais uma chance Aí Os caras já Aproveitam e já Começam a jogar Um pouquinho No finalzinho Do primeiro tempo Da prorrogação Agora acaba o jogo Até adiantei a zaga Aqui Vou pegar um chutão Boa Tá tenso o jogo Tá tenso Grande carácter Das duas equipas Pressão Começa a segunda parte Falta apenas um quarto De hora Aquilo é uma questão De determinação De querer De vontade De ganhar Já houve golos Nas duas balizas E embora ninguém Esteja ainda Na frente Do marcador Tem Entrada ilegal Isso Jules Como assim Não fiz nada Boa Acho que o Sérgio Ramos ia Se adiantar ali Quebrou agora Não passaria direto Boa Daniel Boa Messi Não acredito O dobro é muito Atrasado Não vou precisar Jogar nessa tela Grande Não dá para ter Uma noção De quando O goleiro vai chegar Boa A vez Isolou Por que Boa tabelinha Caraca Igual Volto com o Messi Vai Só fazer Moleque De letra Com estilo Em Com estilo Mano tá lá a 2 e isso não de letra mano lá era o mestre o nome dele tirou do goleiro tirou das três zaga ali e pra ninguém pegar mesmo bateu com curva de letra mano e 3 a 2 que isso hein mano que isso nossa que passe pro Iguain quase tirei do goleiro de novo ó um time isso que passe do George Alba mas agora a gente já tá aqui já mano como assim a bola saia lançamento numa boa visão tem espaço pra cruzar Iguain de cabeça uuuh o árbitro da final é canto vamo lá Iguain também levanta a bola ali atrás não me deu né gostaria que saiba cabecear aqui agora opa deixe 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 isso piquê tamo junto mano tamo junto mano e tá lá amigos de Leonel Messi foram o melhor um gol atrás do outro ali e o terceiro a gente deu conta pela gente mesmo né podia ali né o Cristiano Ronaldo fomentar o Messi uma coisa que nunca vai acontecer no videogame não pode até acontecer mas é muito raro mas tá aí momentos finais do jogo transmissão e fica aqui os melhores momentos mano espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo uma diferenciada aí ahn né aqui no no canal olha esse gol do Ibrahimovic que da hora espero que vocês tenham curtido mano se vocês quiserem mais vídeos diferenciados então deixe nos comentários sugestões né de vídeo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês então é isso valeu falou e até a próxima galera fui até mais tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.